tudo bom vamos lá então bom introdução bonita né vamos pegar ela então né para começar aqui o tutorial introdução em cima de três acordes dó sustenido menor se e lá ok como que vai ser essa parte da primeira parte ó ó mão direita vai fazer aqui ó 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 eu coloquei até o si aqui também ele cabe tá então ó 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 Ela vai vir nesse ritmo. Vamos fazer bem devagarzinho para você ver. Se você não tem essa coordenação, você pode apenas tocar o baixo. Ou você faz assim. Ou você só toca o baixo. Ok? Então, essa é a parte do dó sustenido. De novo. Para o acorde de si, vai ser a mesma coisa. Ok? E aí, na hora do acorde de Lá, vai fazer isso aqui. Isso aqui é a sétima maior de Lá. Tá bom? Vou fazer devagarzinho. Eu vou tentar tocar toda a introdução devagar, porque às vezes é ruim. A gente faz a coisa rápida e devagar a gente apanha um pouco. Vamos lá. Dó sustenido. Agora o Si. O Lá. De novo. Beleza. Beleza. Mais uma vez. Certo. Bom. Agora vamos tentar facilitar isso aqui um pouco, né? Porque para muita gente vai ser muito difícil tocar isso aqui. Eu reconheço. Tá bom? Então, e se a gente colocar só essas notinhas aqui? Vamos lá. Dó sustenido. Tá? Si. Lá. Ok? Ó. Dó sustenido menor, né? Senão alguém me corrige. Si e Lá. Ó. Agora ficou mais fácil, né? Vamos lá, então. Bem devagarzinho, tá? Beleza. Agora vai para o Si. Mais uma vez. Sobre o Dó sustenido menor, ó. Sobre o Si. Agora sobre o Lá. Certo. Eu acho que ficou bem fácil agora, né? Eu vou tocar direto. Para a gente ver o que vai dar. Vocês viram que eu estou tocando com o dedo, hein? Então vocês vão conseguir, ó. Certo. Para os mais avançados. Mais uma vez. Ok? Bom. Você vai baixar a cifra que está aí na descrição do vídeo, lógico, né? Para acompanhar, tá? Mi maior. Neste lugar. Si com Ré sustenido. Tu és real. Dó sustenido menor. Fá sustenido menor. Fá sustenido menor. Você pode pôr a sétima aí se sentir que cabe, tá bom? Neste lugar aqui, né? Que eu fiz Mi, também cabe um Mi com nona, tá? Assim, tá? Neste lugar. Tu és real. Tá vendo? Então, ó. Mi. Si com Ré sustenido. Dó sustenido menor. Tá? Já pus a sétima aqui, já emendei. Fá sustenido menor com sétima. Ok? De novo, Mi. Vou me entregar. Si com Ré sustenido. Totalmente. Tá? O Dó sustenido menor. Fá sustenido menor com sétima. Agora, teu toque. Lá. Teu toque. É... Si com Ré sustenido. Abrir os olhos. É... Do meu coração vai ser... Sol sustenido menor. Depois, Dó sustenido menor. Si. É difícil cantar e falar os acordes, né? Tá? Posso enxergar. Eu já me perdi também. Não sei cantar direito a música, né? Ok? Então, vai ficar. Neste lugar. Tu és real. Eu não sei cantar a música, tá? É... Vou me entregar, né? Vou fazer acorde simples aqui, né? Vou me entregar. Totalmente. Agora, o Lá. Teu toque. Abri os olhos. Do meu coração. Não sei cantar, tá? Eu posso... Enxergar. Não sei cantar. Músicas são seus tempos, os acordes. Ok? Chegamos desse Mi aqui, tá? Você conhece a música. Vai poder me corrigir aí onde eu errei, tá? Tô ainda tentando cantar, né? Aí vem. Se eu me humilhar, Lá. Diante do teu altar, Si. Sacrificar, Lá. Aquilo que me custar, Si. Tu inclinarás, faz o termino menor. Os teus ouvidos, Mi com sol sustenido. Ao meu clamor, Si. Mas vale um dia, Lá. No centro do teu querer, Si. Que toda a vida, Lá com Dó sustenido. Tá? Depois, sem jamais te conhecer, Si com o resto sustenido. Tá? Ó, vocês vão ver que eu inverto os acordes conforme me dá na telha aqui, tá? Tô invertendo aqui, ó. Eu poderia inverter aqui, tá? Isso vai depender do som que eu quero. Essas inversões, a gente trabalha elas muito lá dentro do curso, tá bom? Então, assim, é muito importante. Você que quer entender melhor essa questão de inversão, entrar no curso, ok? Vamos voltar. Mas vale um dia, no centro do teu querer, né? Que toda a vida, Lá com Dó sustenido. Sem jamais te conhecer, Si com o resto sustenido. Tu és minha fonte. A minha colheita. Minha herança, tá? Eu não sei cantar essa música, tá? Eu peguei ela hoje. Eu já ouvi algumas vezes, mas cantar eu não sei não. Vai ficar mais ou menos aqui, ó. Seu mil. Seu mil. Humilhar diante do teu altar. E sacrificar aquilo que me custar. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Acho que é isso, né? Mas vale um dia, no centro do teu querer, que toda a minha vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita. Minha herança. Acho que é isso, né? Acho que é isso, né? Depois vai vir aqui uma base que vai servir tanto para o solo quanto para essa passagem aqui, tá? Eu coloquei na cifra também, que é 4 tempos em Fá sustenido menor, 4 tempos em Mico-Só sustenido, 4 tempos em Dó sustenido menor e 4 tempos em Si, tá? Vai ter um solo em cima dessa base. E também vai ter essa passagem, né? Antes de entrar a próxima parte da música, ok? Depois dessa parte do solo, vai vir essa parte aqui, ó. Vai estar aqui, né? 4 tempos para cada, tá? Aí vai vir isso aqui, ó. A minha fonte. Então é Fá sustenido menor, a minha fonte. Mico-Só sustenido é o teu amor. Dó sustenido menor. Minha colheita, Si, é o teu amor. Fá sustenido menor. Minha herança. Mico-Só sustenido é o teu amor, tá? Então vai ficar nisso aqui, ó. A minha herança é o teu amor. Não tô com preguiça de cantar. A minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. Aí vai ficar repetindo isso um milhão de vezes, né? Tá? Quando você tá usando esses pianos elétricos aqui, não é muito legal você ficar dedilhando, tá bom? Fica aí a dica aí, né? Pra quem vai tocar essa música, tá? A gente faz umas frases, coisa e tal. Mas ficar aqui, ó. Deste lugar, tu és real. Não é muito legal tocar ela assim, tá? Então, se eu fosse tocá-la aqui mais livre, ia ficar aqui, ó. Neste lugar, tu és real. Tá vendo? Entenderam? Então, quando você tá usando o piano elétrico, é uma coisa mais de fazer cama, tá? Então, eu vou passar toda a música aqui, então, tá? Lendo a letra porque eu não sei cantar a música, né? Vamos lá? Vou fazer aqui. A introdução é duas vezes. Vou fazer uma vez da forma mais completa e uma vez da forma mais simples. Vamos lá. Agora da forma simples. Certo? Aí entra aqui Mi. Neste lugar. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui agora, hein? Bom, você vai tá seguindo os acordes na tela, né? Só vou tocando os acordes aqui, tá? E vou contando os tempos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá fácil, tá vendo? É quatro tempos tudo, tá? Bom, vamos falando a letra. Neste lugar, tu és real. Certo? Mi de novo. Vou me entregar totalmente. Eu tô no tempo, tá? Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender, tá? Vamos ver essa parte do meu coração aqui, ó. De novo, ó. O teu toque, tá? Então tá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Essa parte aqui, ó. 1, 2, 3, 4, tá? Do meu coração, ó. Sol sustenido. Quatro tempos. Aí vem. Dó sustenido menor, 2. E o Si, 2, tá? Então, ó. O teu toque. Abriu os olhos, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Lá, quatro tempos. Aí o restante tudo quatro tempos, né? Tá, ó. Ok? Aí vem. Se eu me humilhar. Lá maior. Diante do teu altar. Sacrificar. Aquilo que me custar. Tu inclinarás. Os teus ouvidos. Ao meu clamor. Você pode pôr aqui também uma quarta aqui de vez em quando, tá? Mas vale um dia. No centro do teu querer. Que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Certo? Volta a música toda, tá? Cantou tudo. Vem pra parte do solo. Tá, então, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A minha fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. Certo? Só um toque, tá? Não é porque eu facilitei a introdução que fica legal facilitar a música, tá bom? Só lembrando, tá? Você pode trocar esses acordes invertidos tirando os baixos, tá? Mas vai ficar um negócio meio tosco, entendeu? Se eu pegar aqui, ó, neste lugar, ó, tirar o Si com o Ré sustenido e colocar o Si, vai dar pra tocar a música. Tá? Então, fica, ó. Neste lugar, tu és real. Tá vendo? É a outra parte que tem acorde invertido aqui. Deixa eu ver. Se eu me humilhar diante do teu tá e sacrificar aquilo que me custar, ó. Essa parte tu inclinarás. Tu inclinarás os teus ouvidos. Dá pra colocar um Mi, tá? Ao meu clamor. Só que você que tá assistindo esse tutorial, que é iniciante, se esforce para tocar esses acordes invertidos, tá bom? Bom, a música é simples, tá? Do ponto de vista de dedilhados, como eu já falei, né? É que quando você estuda mais, você consegue preencher, né? Tá vendo? Então, assim, você vai preencher mais. Tá? Então, assim, você vai preencher mais. Mas se você ainda tá no começo, é meio complicado pra você fazer essas frases, esses leaks, tá bom? Então, a maioria desses leaks que eu uso aqui, são matérias do meu curso, tá bom? Então, assim, se você quer se aprofundar, acessa lá, tá? Tá na descrição do vídeo, aí você vai ver aí, seja meu aluno. Clica no link, no link, né? Entra lá pra conhecer o meu trabalho, tá bom? E aí você vai poder estudar comigo e pegar essas frases, né? Isso aqui tá tudo lá, tá bom? É tudo matéria do curso, tá bom? Bom, gente, eu acho que é isso aí, tá? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, ok? Se inscreva no canal. Fiquem com Deus.